Olá, meu nome é Hermes, eu sou Cê, tá bem? Cê tá legal? Eu quero saber e eu tô todo desajeitado aqui. Eu ainda tô no hospital. Acho que dá pra perceber, né? Que eu não troco mais esse modelito, mas olha, eu me troco toda hora, tá? É que a gente tem que usar branco aqui. E agora chegou a hora de mais remédio. Aliás, a coisa que eu mais tomo é remédio, injeção, o tempo todo. E acabei de ter uma boa notícia. Alta. Alta significa que eu vou sair só do hospital, tá? Mas não é alta de que eu já tô curado, mas pelo contrário. Os elementos ainda estão muito graves, estão muito profundos. Vou ter que tomar remédio enquanto eu falo com você. Eu, basicamente, tô tomando remédio a cada quatro horas. Então, esses remédios eu não tô precisando de antibiótico, não. A minha pele tá reagindo muito bem a todo tratamento, ao colágeno. Essa pele artificial que eles colocaram, então, não tá dando nenhum tipo de infecção. Então, eu não tô precisando tomar antibiótico. Mas eu tenho que tomar penkillers, que é remédio pra acabar com dor. E são remédios muito fortes, que deixam a pessoa meio groggy. Então, às vezes, eu fico meio, hum, hum, aéreo, mas eu tô bem, eu tô legal, se você quer saber. Mas brincadeiras à parte. Acabei de receber a notícia da minha alta, então, daqui a pouco eu vou pra casa. O que o médico exigiu antes de me dar alta? É claro, ele queria ver como é que tava a minha recuperação, né, da minha pele. Tá indo super bem. Apesar que tá horrível. Hoje eles tiraram a bandana, eles limpam todos os dias. Mas hoje, quando eles tiraram a bandana, eles me colocaram numa banheira esquisita. Era, assim, uma banheira pra eu tomar banho mesmo. E me plastificaram toda a perna. Uma coisa muito estranha. E quando eles fizeram isso, eu pude ver. Tá muito feio. A pele tá muito cor-de-rosa, porque é uma pele nova, né, novinha, que tá na cena. Eles falam que é pele de bebê, mas é uma pele horrível. É muito, muito rosa. Um rosa-choque bem horrível. E solta um líquido amarelo. É bem amarelo, meio bege. E solta o líquido o tempo todo. E eu acho que eu já falei isso. Na verdade, todas as proteínas. Tudo que a gente precisa, que passa pelo corpo, pelos músculos, por tudo, tá nesse líquido. Então, eu achei muito gosmento, nojento. Parece que você consegue enxergar a pele por dentro. É uma coisa estranha de dizer. Mas faz parte do processo. De que eu passo por uma queimadura. Só pra você entender o que aconteceu comigo. Quando eu tive essa queimadura, foram mais de 3 segundos de exposição. Quase 25 litros de água fervente, 100 graus. Então, que isso acabou com a minha pele. E foi um pouquinho mais fundo da derma. Depois de ter passado por isso, também, eu fiquei com uma calça encharcada com essa água. Que ficou cozinhando a minha perna. Até eles me colocarem dentro de um chuveiro, com água fria. Enfim, aí ficou aquela coisa arada toda. Até eu chegar no hospital. Então, queimou muito a minha perna. E os dois pés. Vocês já sabem, porque eu já falei sobre isso. Por que eu tô falando isso? Eu tô ficando confuso com esses semelhos. Enfim, eu nem lembro o que eu ia falar. Ah é, eu tomei hoje esse banho. Então, eu consegui ver como que tava a pele. Eu achei bem esquisito. Eu fiquei assustado, pra falar a verdade. O médico me falou que isso é normal, junto com todas as enfermeiras. É assim mesmo. O meu pé direito tá muito inchado. Muito inchado. Então, o que ele quis ver? Aliás, todos eles, toda a equipe. Eles queriam ver como é que tava a minha pele. Eles falaram que tá legal. Por não ter nenhum tipo de infecção. Eu não tô tomando nenhum antibiótico. Só esperar esse colágeno reagir mesmo. E eu vou voltar a cada dois dias pro hospital. Pra trocar essa bandana. Porque o colágeno, eles não podem tirar essa pele artificial. Essa pele artificial vai sair daqui uns 10 dias. 2 semanas. Aí eles vão tirar tudo. Porque já vai ter uma pele por baixo. E se tudo estiver bem. Eu só fico na fisioterapia mesmo. E passar creminho pra... Porque vai ficar uma pele muito sensível. E como a pele, ela é muito nova. Eu já começo a sentir. Ela não estica. E como você viu no vídeo anterior. É... Eu já consegui andar. E eu tô treinando. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Não tá perfeito. Mas pelo menos eu tô andando. Eles falaram que ia demorar um pouquinho. Mas foi muito rápido. Foi coisa de alguns dias. Tudo depende da pessoa e da força de vontade. E quando a gente quer alguma coisa, a gente vai. Então, eu agora, basicamente, com esse problema, eu não consigo trabalhar. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Então, 100% do meu tempo vai ser pra me recuperar. E é o que eu tô fazendo. Então, hoje eu já fiquei andando bastante. Tô... Tô feliz. Tô me esforçando. Isso realmente mudou minha vida de uma forma muito positiva. Porque eu já vi cada coisa tão negativa aqui. E as pessoas sorrindo o tempo todo. Mesmo com o rosto todo deformado. Que eu não vou reclamar da vida, não. Eu fui muito sortudo. E isso só tá servindo pra me mostrar que a nossa vida é muito frágil. Que acidentes acontecem. Que a gente tem que aproveitar a vida 100%. Aliás, eu queria dividir com vocês uma coisa. Que eu li ontem. Que eu achei muito legal. Segundo o Dalai Lama, só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Isso é uma prova concreta de que a gente tem que aproveitar o nosso hoje pra ser feliz. Pra correr atrás dos sonhos. Pra não ficar estagnado, parado quando alguém diz não. Pra realizar tudo aquilo que a gente deseja. A minha realização hoje é ficar bem de novo. Andar de forma perfeita. E continuar fazendo minhas coisas. Estudando, vivendo aqui. Trabalhando. Cada dia a gente constrói um sonho novo. Então esse sonho é muito recente. Mas é um sonho que tá me dando muita força pra lutar. E eu tô lutando. Então eu quero deixar esse recado pra você também. Lute pelos seus sonhos. Vá atrás. Corra atrás de tudo aquilo que você acredite. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Porque quando você quer, você pode. No começo eles disseram que talvez eu não conseguisse andar por duas semanas. Foram apenas alguns dias e eu já tô andando muito mal. Mas eu tô. E eu vou andar muito ainda. Eu quero ficar correndo feito louco. Eu falei pro médico que eu vou voltar um dia aqui e vou ficar correndo no corredor sem parar. Ele falou que eu tô meio louco, que eu tô com o efeito do remédio. Então é isso. Vou embora. Não, agora eu vou dar uma aquecida. Porque quando eu fico deitado, fica meio que formigando. E aí na hora que eu vou encostar o pé no chão, dói muito. Então eu preciso de um tempo pra aquecer. Não é uma coisa normal. Não é como você levantar da cama e sair andando. Tudo precisa de um tempo. Tudo precisa de uma preparação pra uma pessoa que é. Que passou por um problema como esse. Então é isso. Tô feliz da vida. Tô indo pra casa que vai ser muito bom. De lá eu vou poder editar muitos vídeos. Vou poder responder muitas coisas. Muitos e-mails que eu tenho recebido que não tá dando tempo. Então eu acho que eu vou conseguir, pelo menos nessas duas semanas, ficar mais a par com as pessoas que me seguem no YouTube, Facebook, Twitter. Todas essas mídias sociais. E é isso. Super obrigado por você estar me apoiando nessa etapa. Eu sabia que eu ia conseguir, mas eu sabia que vocês também iam me dar tanta força. Aliás, obrigado pelas mensagens tão carinhosas que eu recebi. Eu recebi muitas mensagens pelo Facebook, Twitter, YouTube. E eu adorei. É muito bom ter amigos tão distantes. E eu amo vocês de verdade. Porque vocês me ajudaram muito. É isso então. Agora eu vou me preparar, porque eu vou embora. Um beijo enorme. Obrigado. Fiquem sempre bem. E é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E não vai ser aqui, tá? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho